O chefe de barro Filinha Bar, um bar localizado aqui na Rio Língua, em São Paulo, é uma grande honra estar presente entre grandes nomes da cultura mundial, pessoas que eu sempre admirei, família, amigos, jurados, sejam bem-vindos e aproveitem. Sempre devemos acreditar que um sonho é possível. Por isso, eu acredito muito na palavra carpe dieu. Na frase em latim, o amém é um credor que gosteiro. Na tradução literal dessa frase, aproveite o dia que confie o mínimo possível na manhã, porque devemos construir nossas estradas por hoje, porque o terreno da manhã é incerto demais para a cultura. E, às vezes, o futuro, eu costumo indicar em meio a mão. Para esse coquetel, de sabor delicado, sutil e complexo, vou utilizar uma carne de carta blanca. Sutil, potente, prova de força, sobrevivência e amadurecimento ao longo do tempo. Vou utilizar 60 ml para cada carpe dieu. A delicadeza, a delicadeza, a delicadeza, o vinho de gerencia nos faz lembrar de bons momentos. Por isso, sempre devemos dizer às pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que a feijamos. Vou utilizar 10 ml para cada carpe dieu. Xarope de Uzo vai nos trazer aquela vontade de dar mais memória, aquela vontade de tentar de novo, de aprender com os erros e seguir em frente. Nadar contra a maré, quando a maré vem contra a nossa. Utilizar 10 ml para cada carpe dieu. Viva o hoje! Permute dry nos traz a sensação de boca seca, de tomar difíceis decisões, de fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Enfrentando as consequências, sempre pensando no seu sucesso, carreira e famífero. Vou utilizar 10 ml para cada carpe dieu. Orange Vita nos traz equilíbrio. Equilíbrio entre aroma e sabor. A prova de que na vida, pequenos detalhes fazem grandes diferenças. Vou utilizar 4 déxos para cada carpe dieu. Vamos mexer com o nosso hotel, sempre pensando em viver o agora. Em aproveitar e construir o que o amanhã. Essa é a vida mais fácil. É COMO ESTEinky! É ROGININ! BOGUEZ! BOGUEZ! Activ Sciences! LEGEND LA EM CU Tammy Far està! 90 Marion, Scott M 911! DA RAVEN Cisy sozial. H worms Right, non possono me molestiam acertarfu. Só na batalha para a gente ver isso mesmo. Na vida nós aprendemos que o pensamento é a força criatura, pois o amanhã é ilusório, porque ainda não existe. Hoje é real, é a realidade que podemos interferir, mas a capacidade de mudança está no presente. Viva-nos o carpetinha. Água de rosas vai nos trazer esperança, a prova de que sempre haverá um mar de rosas à nossa espera. Vou utilizar um spray para cada carpetinha. E para finalizar, uma flor de amor perfeito. Dá prova de que na vida, se não tivermos um amor, alguém com quem confiar, viver e compartilhar bons momentos e também mais momentos, simplesmente não existimos. Senhoras e senhores, o nome é Roger Oliveira, muito obrigado pela presença. Apresento-lhes o carpetinha. Senhoras e senhores! Senhoras e senhores!